Salve, salve pessoal! Estamos aqui no Leme, mais precisamente no Caminho dos Pescadores, que fica bem no Cantão do Leme. E bem ali ao fundo temos as comunidades da Babilônia e do Chapéu Mangueira. E o que poucos sabem é que lá na Babilônia teve um morador ilustre, que foi William Max, nada mais que pai do paisagista Gullemax, do Morro da Babilônia. Isso é o quê? O bagulho é doido. Na verdade, o combinado era eu me jogar aqui. Mas olha aqui, eu nem que dá uma olhada aqui. Semana que vem não tem programa se eu fizer isso. Doido, doido. O bagulho é doido... O bagulho é doido, a cabeça vai chapar. Pega um bagulhinho pra ideia clarear... O bagulho é doido, a cabeça vai chapar. Pega um bagulhinho pra ideia clarear... O bagulho é doido. O bagulho é doido. O bagulho é doido. Hoje há fórmulas para quase tudo Roteiros de novela, músicas sertanejas, palestras, seriados de TV O que deveria ser criado pelo autor com os 90% de transpiração E que Einstein falava Hoje conta com métodos rápidos Templates que tornam o ato de criar uma colagem Praticamente sem esforço Mas também com pouco mérito Tirada do blog, seu Andréia Ramal Como é que é isso? Com esse texto eu quis fazer uma crítica A cópia que existe hoje a partir da internet Eu recebo muitos artigos e leio artigos no jornal Que eu chamo de Google Articles Ou artigos feitos em cima de Google Você vai falar de alguém, você vai contar uma história E você se baseia numa pesquisa do Google Pega 90% do que estava escrito em um outro lugar Faz recorta e cola E no finalzinho você coloca uma frase sua e apresenta como se fosse seu Isso deveria ser evitado, né? A internet está aí para compartilhar informação Mas cabe a gente criar conteúdo novo a partir disso E essa é uma das minhas batalhas em relação à escola A educação, que elas não formem alunos que copiem E sim que sejam capazes de criar, de acrescentar uma linha nova A esse grande hipertexto Agora Andréia, voltando um pouquinho Antes de identificar o aluno que está fazendo isso A gente tem professores capacitados para enxergar essa fraude Como você enxergou? É, a capacitação dos professores no Brasil é um problema ainda Recentemente se publicou uma lei de alguns anos para cá Que exige que os professores tenham ensino superior Para entrar na sala de aula Isso aí no Brasil ainda não é uma realidade A gente tem matérias como, por exemplo, física, química Onde é mais difícil ainda Que os professores sejam formados nas próprias disciplinas Então é um desafio do Brasil Primeiro, atrair talentos para essa profissão Porque o problema é até anterior Quem quer ser professor hoje? Só 2% dos jovens E depois que você atraiu esses talentos Formar adequadamente Para que eles saibam ensinar E para que eles usem tecnologias, recursos De uma maneira apropriada para os desafios da educação de hoje Em 2007 eu participei de um congresso De professores em Minas Gerais, em BH E aí em uma das minhas falas Eu disse que precisava de uma reformulação Na forma de ensinar Que eu achava que era arcaica, antiga E pouco interessante para o jovem Na rapidez e na velocidade com que ele vive hoje Eu falei alguma besteira Reivindicando um ensino mais modernizado? Não, eu concordo com você Eu tenho certeza que grande parte dos alunos concorda com você O problema da sala de aula hoje É que ela se tornou pouco interativa Então os alunos ficam sentados Ouvindo o professor falar Isso não é motivador O que que motiva o aluno hoje? Puxa, crianças, jovens São pessoas curiosíssimas Motivadíssimas por uma série de coisas Vê uma rede social, vê a internet Eles passam horas lá dentro Então alguma coisa chama a atenção deles Como é que você pode trazer isso para a sala de aula Para que o seu conteúdo faça parte da vida deles Ajude esses alunos a resolver problemas concretos da vida deles Você vê uma coisa, Bill Tem desafios no mundo de hoje Como sustentabilidade O problema da água O problema do planejamento financeiro das famílias Os brasileiros estão altamente endividados Tudo isso deveria ser matéria da escola Como é que você vai estudar matemática Sem falar em planejamento financeiro? Como é que você vai estudar química Sem falar em data de validade dos alimentos que você consome? Então tudo tem a ver Está no currículo por algum motivo Basta saber como ligar com a vida prática André, eu acho que o papel de educador É muito mais do que lecionar dentro de sala de aula É se doar a formação de uma nova geração De novos cidadãos Eu queria saber como é que você escolheu esse ofício Ou você foi escolhida pela vida? Eu pensei logo na educação quando eu era adolescente Eu admirava muito meus professores Minhas professoras Que tinham, felizmente, uma visão assim De que a sala de aula não é só passar conhecimento É educar para a vida E eu percebi que para fazer alguma diferença no mundo Eu teria que trabalhar de alguma maneira Formando pessoas Ajudando a promover determinados valores Tem uma frase do Paulo Freire que me inspirou muito Que fala o seguinte Se a educação sozinha não muda o mundo Sem ela também o mundo nunca vai mudar Então eu sei que a educação pode contribuir E muito para mudar pessoas Para mudar relações sociais Para tornar o mundo mais justo E aí, enfim, eu acabei entrando na carreira de professora Dei aula muitos anos Mais de 15, quase 20 anos em sala de aula Depois fui trabalhar com formação de professores E de diretores de escolas Depois de universidades E aí, acabei, enfim, fazendo mestrado, doutorado E me aperfeiçoando mais Para poder entender melhor O problema da educação Porque a grande questão é a seguinte Você entra na educação acreditando Que ela vai transformar tudo E aí você percebe que, na verdade Ela está dentro de uma engrenagem Bem mais complexa Que a escola, quando não muda Ela faz até pior Ela acaba reproduzindo a sociedade Em vez de transformar Quando um professor entra em sala de aula e fala Eu sou o dono do saber Vocês não sabem nada Vocês só têm que repetir na prova o que eu expliquei Ele está reproduzindo um modelo de poder Que a gente precisa realmente revolucionar Nas salas de aula acontece isso ainda De o jovem aprender as respostas Para as questões que a professora vá perguntar Para poder passar nas provas Mas que no dia a dia, além dele não utilizar Ele não aprendeu sobre o assunto É, e depois ele acaba esquecendo tudo, né? Porque ele não entende o sentido É, ainda acontece, mas está mudando muito Porque antigamente se pensava Que você precisava memorizar Para depois aprender Então tabuada Dois vezes dois, quatro, cinco vezes seis, trinta e tal Hoje em dia se acredita exatamente o contrário Você memoriza quando você realmente aprendeu O significado daquilo Então o que se chama de aprendizagem significativa O que o professor tenta hoje? Puxar pela memória do aluno Pelos sentidos, pela imaginação Trazer alguma cena do cotidiano Para que ele veja o sentido Daquilo que ele vai aprender E aí instantaneamente Aquilo vai ficar retido na memória Pena que tem alguns pais Que em casa Ficam obrigando os filhos a decorar Porque eles aprenderam assim Então nessa hora os pais acabam Muitas vezes atrapalhando O método mais novo de ensino Que não é mais a decoreba Sabe que no programa a gente tem A intervenção do diminutivo dele Que é o bagulhinho Que vem aqui com o auxílio da mão preta Que está com uma blusa espalhafatosa Olha a grande luta dos meus estudos Enfim o que eu produzo Como acadêmica Como professora É justamente para tentar Que todos tenham acesso A uma educação de qualidade Felizmente no Brasil De alguns anos para cá A gente teve um processo De democratização da escola E até do ensino superior Ou seja Hoje tem muito mais crianças na escola Até mais anos escolares Tem gente acabando o ensino fundamental Mais gente acabando o ensino médio Do que tinha até pouco tempo atrás O grande problema do Brasil agora Não é quantidade de crianças na escola É qualidade A diferença entre a escola particular A escola pública Ainda é muito grande O que eu diria para essas pessoas É vamos juntos lutar Por uma educação de qualidade Acredito que as famílias Os próprios professores A sociedade em geral Fica às vezes um pouco passiva Em relação a essa ideia De que a escola pública é ruim Assim que eu puder Eu vou transferir meu filho Para uma escola particular Porque é aí que ele vai aprender mesmo Isso não pode continuar assim A gente precisa se unir Para batalhar por educação De mais qualidade Para mais salários de qualidade Para os professores Professor no Brasil ganha seis vezes menos Do que um professor no Japão Estados Unidos Europa Professor de primeira importância Exatamente Então é batalhar Para qualificar a escola pública Porque ela é um direito De todo cidadão Mas Andréa Você não acha que essa batalha Ela deveria começar Pelos gestores de educação Por exemplo O cara que é secretário de educação Ministro da educação Eles não deveriam ser os primeiros A ter seus filhos na escola pública Isso é verdade Eu acredito que o problema Da educação no Brasil Começa pela gestão Porque recursos não faltam Se você pega por exemplo Só com o livro didático O governo brasileiro Gasta por ano Um bilhão de reais Então o dinheiro tem O problema é a má gestão Desses recursos Você tem por exemplo 72% das escolas Não tem biblioteca Como é que você vai criar O hábito de leitura Sem ter livros na escola Só 4% das salas de aula Tem computador Dentro da sala Como é que você vai entrar Com aluno Na era da internet Como é que você vai ensinar Com multimídia Sem computador E tem coisa pior Tem 10 mil escolas no Brasil Que nem tem água potável Como é que você vai estudar assim? Agora nem tudo está perdido Porque a gente tem experiências De outros países Que tinham uma situação De escolaridade baixa Ou que passaram por grandes crises Como a Coreia do Sul E que fizeram uma grande revolução Passando pela educação Colocando a educação como O centro da revolução do país Investiram em professores Em escolas Renovaram métodos Conscientizaram famílias Sobre a importância do filho estudar E aí o que aconteceu? Hoje a Coreia do Sul É um dos países Com mais alto nível educacional Do mundo E o desenvolvimento econômico Acabou acompanhando isso Para o Brasil poder manter O seu desenvolvimento econômico De potência mundial Que ele é hoje Economicamente falando Ele só vai conseguir isso Se ele fizer algo parecido Alavancando a educação Coisa que ainda não aconteceu O que aconteceu? O que há de ter? 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 O que há de ter?